Música Todas as doenças e todas as mazelas que prejudicam o nosso meio ambiente Só falta misturar um pouquinho marroquilho, um pouquinho paladar Oh não, socorro, socorro, estou me transformando, socorro Música E eu sou a Munheca E eu sou a Lili E nós somos o Esquadrão LIA Combatendo principalmente o mosquito Aedes aegypti É bravo É, aquele que transmite dentes tipo 1, tipo 2, tipo unha, zika, febre amarela São unhas que podem matar Por isso devemos cuidar do nosso quintal e não deixar a água parada É, mas vamos Munheca, nós temos muito trabalho pra fazer Vamos visitar as casas e procurar o professor Ele e eu também o sorrido É verdade, Lili Ele estava trabalhando de uma forma pra sorrir É, então vamos Munheca, vamos trabalhar Vamos lá E não se esqueça, nós somos o Esquadrão LIA Sou o Capitão Sujeira e vou iluminar o mundo inteirinho com o meu canhão magnético Aproximarei o sol da terra, será o calor infernal Rios aquecerão, choverá bastante, haverá várias enchentes, água acumulada E então minha renomada invenção será um sucesso Agora eu vou sair e espalhar o risco pela cidade e colocar o meu plano em ação sucederão! E eu, a mosquita, tenho um monte de forma maior e muito feliz, invencível. Agora eu morro que a casa de cada um de vocês e vou ver se tem água para lá também. Então, criança, a mosquita fugiu, mas nós conseguimos salvar o professor. Isso mesmo, criançada. A partir de hoje a gente vai ficar mais alerta ainda em nós, o Esquadrão. Feliz! 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 Quero agradecer a participação de vocês aqui com a nossa creche. Eu sou orientadora educacional da creche Balci e foi um belo trabalho. Muito obrigada! Aplausos Feliz! Aplausos Aplausos Aplausos